Bora mais ou menos assim eu vou ler Branca e ardente Então não te esperei Por ver se foi Que era ouvido Como uma onda Que trouxe aos meus pés E eu chamei Chamei A Lili Estou aqui E eu chorei Chorei No mar Só por ti E esquem na areia Meu lindo rosto Sempre sorrindo Talvez em mim Música Música Tudo apagou, a minha esperança de te encontrar E eu chamei, chamei, Aline Eu tô aqui, e eu chorei, chorei, só tô aqui E eu chorei, 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 chorei